E agora vamos curtir o Top 10 com as principais jogadas da rodada de ontem. Começamos com a volta de Klay Thompson. Em nono, jogada de Trey Mann e sexta de Aaron Wiggins. Oitavo lugar de Lonzo Ball para Zach Levine. Na sétima posição, vamos voar com Andrew Wiggins. Em sexto, o malabarismo de Anthony Edwards. Jogada 5, ponte aérea de Desmond Vane para Jamoran. Quarto lugar, a explosão de Josh Christopher. Terceira colocação, a sexta da vitória de Kemp Thomas. Em segundo, ele de novo, Klay Thompson. Dois segundos, um segundo, atenção para o tempo, cravada sensacional! Você é ridículo! E a principal jogada da noite é de Jamoran. Tocasso! Tocasso agora do Jamoran! O toco que ele vem com as duas mãos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e amanhã tem mais.